Olá, eu sou Gustavo Carricone, seja muito bem-vindo ao ResumoCast. Nós estamos no ar desde 2016 com livros para empreendedores semanalmente e agora aqui no YouTube. E o convidado de hoje do nosso episódio é o livro Accountability do João Cordeiro. Agora eu vou fazer um unboxing do livro. Aqui está o livro. Então, João Cordeiro, Accountability, A Evolução da Responsabilidade Pessoal, O Caminho da Execução Eficaz, da editora Évora. Aqui está a primeira orelha. Vamos dar uma olhadinha no sumário do livro. Aqui está o sumário. Então, capítulo 1, o que é Accountability e que benefícios ela traz para a sua vida? O que você ganhará conhecendo mais sobre Accountability, três tipos de Accountability, três elementos de Accountability pessoal entre responsabilidade e Accountability a uma certa distância, a metáfora dos dois holofotes, dois poderosos aplicativos da nossa mente. Capítulo 2, a evolução da responsabilidade na humanidade, um mundo melhor, mitologia, religião, monoteísta, seu papel na evolução da responsabilidade, a Accountability naturalmente não evoluiu no coletivo, ser apenas responsável já não é suficiente, nosso conceito de responsabilidade também deve evoluir, seis níveis de responsabilidade e Accountability e que em que nível atuar para continuar evoluindo, como adquirir ou aprimorar Accountability. Capítulo 3, as pessoas bem-sucedidas e Accountability, a relação entre ser bem-sucedido e Accountability, na vida ou no trabalho não podemos contar sempre com a sorte, inteligência abre portas, mas não as mantém aberta se a Accountability é uma virtude, porque não nos ensinam nas escolas. E capítulo 4, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. O que podemos aprender com o Homer Simpson? Essa pergunta vai ser muito legal, a gente pode explorar as frases do Homer Simpson, porque algumas pessoas sempre culpam os outros ou dão desculpas. Ciclo da vítima, culpar ou dar desculpas são formas de se obter o controle da situação. Agora eu vou passar um pouquinho mais rápido pelos capítulos, no capítulo 5, as 10 desculpas que os gestores mais ouvem, a gente vai falar sobre algumas delas, 6, pessoas comuns não agregam valor, capítulo 7, a força das perguntas, capítulo 8, Accountables ou pessoas excelentes agregam muito valor, capítulo 9, como criar Accountables a partir de pessoas comuns, capítulo 10, como sustentar a transformação, capítulo 11, a relação entre Accountability, bem-estar e felicidade, considerações finais, e aqui está o livro, aqui está o autor, quarta capa, e aqui está o João Cordeiro, tudo bom João? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado por me receber no seu programa, fico muito honrado. Que legal, bom tê-lo aqui. Vamos começar já falando direto da mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do teu livro, Accountability? A mensagem é uma provocação, Gustavo, uma provocação para que as pessoas percebam que a responsabilidade é algo que precisa ser evoluída, não é um nível estático que um indivíduo atinge e ele chega nesse ponto e acabou. Ela precisa ser evoluída, ela tem estágios. Isso vai acontecendo na vida das pessoas, na maneira intuitiva, conforme as circunstâncias vão ocorrendo. Mas ela pode ser desenvolvida de uma maneira mais intencional, ou seja, acelerar o processo de desenvolvimento. Tem uma frase na psiquiatria americana que fala assim, demora 50 anos para você chegar nos seus primeiros 20 anos. O que essa frase quer dizer? Quer dizer que as pessoas não amadurecem emocionalmente na mesma proporção que a cronologia. E quando a gente olha, às vezes, para alguns governantes em Brasília, a gente percebe que essa frase é verdadeira. Tem muita gente adulta de idade, porém imatura emocionalmente. Legal. João, fala um pouquinho da tua história e o porquê do livro. Por que você resolveu escrever esse livro? Eu sou psicólogo de formação, fiz pós-graduação na área de marketing aqui no Brasil e fui fazer cursos no exterior, fiz cerca de 44 cursos fora, na área de desenvolvimento de pessoas. Mas nunca fui executivo de nenhuma empresa. Eu me formei e montei minha própria empresa de consultoria, que era a minha paixão e é até hoje trabalhar com pessoas. E eu faço isso há 37 anos. O que aconteceu foi o seguinte, por volta de início de 2000, eu tive uma experiência que me marcou muito aqui na periferia de São Paulo, eu fui fazer uma palestra pró-bono, uma palestra gratuita, numa escola. A escola era uma EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil. E, ao chegar na escola, eu fui fazer um alinhamento com a diretora, era uma sala de uns seis metros por seis, assim. E me chamou a atenção que em todas as paredes tinha livros. Parecia uma mini biblioteca. E, no chão, entre a porta e a mesa dela, havia várias caixas de brinquedos. E eu fiz um elogio à prefeitura, que é a escola municipal, fiz um elogio à prefeitura. Ela olhou bem para mim e falou assim, você tem certeza que você acha que esse dinheiro veio da prefeitura? Dinheiro dos livros. É, dinheiro dos livros e dos brinquedos. E eu falei, veio de quem, então? Ela chamou a coordenadora pedagógica e falou, olha, conta para ele de onde veio esses livros aqui. E a coordenadora me contou que, a cada três meses, elas pegavam 10% do salário delas. A cada três meses. Recolhia 10%. Ela, a diretora, a coordenadora, as professoras, as faxineiras, servente, elas falaram, a regra é essa aqui. Quem não concorda, a gente transfere. A gente junta esse dinheiro, nós vamos até 25 de março, compramos os brinquedos, vamos no sebo, compramos livros. E ela terminou com uma frase que, para mim, foi impactante. A frase foi, e a gente faz isso porque nós somos apaixonadas pelo que nós fazemos. E eu saí de lá, fui lá, achando que eu fui fazer um favor, saí de lá com a maior lição na minha vida, que me gerou esse livro. Porque eu fiquei pensando, o que faz alguém ir além? O que faz alguém sair do seu quadrado de função e fazer algo genuinamente, por interesse genuíno, para o outro, que faz alguém parar de ficar reclamando e procurar fazer o seu melhor. E conversando com um amigo ou outro, um deles, que se tornou meu mentor, o Benvenuti, que está no livro com um agradecimento, ele falou, olha, João, tem uma palavra para isso em inglês, chama accountability, não tem nada em português, pesquisa e escreve algo, porque é importante esse conceito. Legal. Então, falando dessa palavra, o que é accountability? Qual a definição? Accountability significa pensar, agir como dono e entregar resultados excepcionais. O contrário de accountability é dar desculpas, ficar se justificando, além do necessário, ficar dando aquelas clássicas famosas, não sei, não vi, não recebi o e-mail, já deu o meu horário, não é a minha função, vou ver e te aviso, já enviei o e-mail, estou aguardando a resposta. E isso são as frases do Homer Simpson, conta por que você colocou o Homer Simpson aqui. Porque o Homer Simpson, nada contra o Homer Simpson, pelo contrário, me divirto muito assistindo, mas é importante a gente olhar e entender qual é o contexto. Ele foi escrito pelo Matt Grohman, há mais de 40 anos atrás, com o objetivo de satirizar o cidadão médio, o americano médio, que é casado, tem filho e acha que com isso atingiu o topo da sua responsabilidade. Você nunca vai ver o Homer Simpson só fazendo uma tarefa doméstica, arrumando a cama, lavando o prato, limpando o banheiro. O que ele faz no máximo de tarefa doméstica é cortar grama para jogar no Flanders, no vizinho dele. E ele é dono de frases fantásticas, entre elas essa, a culpa é minha e eu ponho quem eu quiser. Mas tem outras também muito importantes que ele também fala, como, por exemplo, ele aconselhando o Bart a ter sucesso na vida. Ele fala assim, quando alguma coisa der errado, sempre culpa quem não fala inglês direito na sua volta. Sensacional, né? Então, a gente vê o Homer Simpson como antítese da accountability. O antivalor da accountability. Homer Simpson é uma celebridade que representa tudo menos um indivíduo responsável. Legal. E qual é o impacto desse comportamento? Fala em várias esferas aí. Na família, eu já consegui pensar que isso aí tem impacto até num país inteiro. Isso é um desastre, isso é um câncer, porque na família você vai ficar sempre tarefas não feitas. Alguém que não deu a comida para o cachorro, um copo que não foi lavado, porque o copo não vai sozinho para a pia. Uma cueca não sai do chão e vai sozinho para o tanque. Então, na família, isso vai causando sempre um peso maior em cima de um indivíduo, em cima de uma pessoa. E, claro, as relações vão se desgastando. Na sociedade, mais ainda, uma sociedade que não ensina accountability desde cedo para as crianças, e, abrindo parênteses, tem países que ensinam isso para crianças de três anos de idade. Países como a Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão, são países que, desde cedo, ensinam as crianças, às vezes até com o nome accountability, às vezes sem o nome, mas com as atividades de senso de dono, de pertencimento, de disciplina, de assumir responsabilidade pelas coisas. Então, esses países, por coincidência, são os menos corruptos do mundo. A accountability afeta na corrupção? Sim, é o inverso. Não convive, um não convive com o outro. Você não encontra uma sociedade accountable, no sentido de onde as pessoas prestam conta, admiro a transparência, são abertas à franqueza. A corrupção não consegue conviver plenamente. É como a água e óleo. Tem alguns exemplos? Sim, a corrupção necessita de algo escuro, sabe? É um dinheiro colocado por fora, por baixo da mesa, escondido na cueca. Uma pessoa accountable já ia ver aquilo e não ia se sentir bem. Ela não convive bem, porque ela sabe que aquilo não é o certo. Ela sabe que aquilo está sendo, algo está sendo feito por interesse próprio, não por interesse genuíno. Ela fere um dos comportamentos do indivíduo accountable, que é o interesse genuíno. Mas como ser accountable, por exemplo, em uma cultura que todo mundo não é accountable? Difícil. Como romper essa bolha? É verdade, é uma excelente pergunta. É difícil, mas alguém tem que começar. E, mais ou menos um tempo, a pessoa precisa ter um pouquinho de discernimento para saber o quanto que ela nivela, o quanto que ela dosa do nível dela de responsabilidade e de accountability. Voltando, a gente entende accountability como sendo uma virtude moral. E Aristóteles, que foi o primeiro a escrever sobre virtudes morais, ele dizia que as virtudes não deviam ser praticadas no extremo. Elas todas deveriam ser praticadas no equilíbrio. Por exemplo, coragem, uma virtude moral. Um indivíduo no extremo, se ele não tem, ele é covarde diante dos desafios da vida. Mas o que acontece se ele for extremamente corajoso? Ele se torna o quê? Imprudente, inconsequente. Vai fazer foto na beira da cachoeira, num penhasco, vai atravessar a rua sem olhar. Ele se torna inconsequente. Um outro exemplo de virtude moral. O humor. O que acontece com o indivíduo no extremo se ele não é bem-humorado? Ele se torna uma pessoa ranzinza, chata. Não é verdade? E se ele for extremamente bem-humorado, qual o problema? Ele se torna chato também, porque ele fica inconveniente, fazendo piada o tempo todo, abusando do cinismo, da ironia. Então, Aristófeles foi brilhante quando ele fala isso. Toda virtude tem que ser praticada no equilíbrio, inclusive a accountability. Como faz isso? Faz com observando o meio, percebendo até onde você vai, percebendo aonde você recuar um pouquinho, a hora de você... Tem algum exemplo de cenário comum, por exemplo, em empresas? Sim, em empresas, o que a gente orienta é que o movimento accountable, ele necessita ser coletivo, colaborativo. Então, por exemplo, você vê uma situação com o cliente, se você vai resolver esse problema, é sempre bom você alinhar com o seu gestor. Falar, olha, está acontecendo tal coisa, eu estou indo para esse caminho. O que você acha? Eu estou oferecendo tal coisa para o cliente. Se você não fizer isso, é capaz de se atropelar a outras áreas e ser mal interpretado. Então, no mundo corporativo, a gente mostra que a accountability precisa ser um movimento colaborativo, onde uma pessoa vê a oportunidade, envolve outros, cria a solução junto e ambos vão resolver o problema. E não um ato heróico de uma única pessoa. Legal. Aí que você fala, esse livro, ele já fala um pouquinho sobre isso, ele está passando por um processo de revisão. Nesse livro, você fala sobre três tipos de accountability, mas tem mais. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim. Acho que vale a pena só dar um passinho antes, se você me permite. A accountability só existe em inglês, essa palavra. A palavra em inglês. Não existe no mandarim. A gente não traduz português. Não. Não existe no mandarim, no alemão, no flamenco, no francês, no italiano, no espanhol. A gente pesquisa há muitos anos e não existe. Só existe no inglês. E quando você tem uma palavra que não tem tradução direta, o que a gente faz? A gente incorpora. Como nós fizemos na linguagem popular, com drive-thru, hambúrguer, ketchup, delivery. Mais ultimamente, lockdown. Foi incorporando. Na linguagem corporativa, nós fizemos com feedback, mentoring, coaching, marketing. A gente incorpora essas palavras. E, por ser um conceito amplo, ela tem dimensões em cada ambiente. Então, ela tem a dimensão governamental. O que é a accountability governamental? É o ato de prestação de contas. Onde um governo presta conta para a sociedade. Onde ele é transparente. Onde ele é transparente. E existe governo que faz isso? Existe. Em Washington, tem um prédio muito grande chamado GAWA. Government Accountability Office. É um órgão de prestação de contas. Se você, por exemplo, teve um irmão que morreu numa guerra, você fala, eu quero saber quais foram as circunstâncias. Aquele órgão tem que dar essa informação para você. O dia, o local, a hora, o pelotão que ele estava, o que aconteceu. No Brasil, não existe algo similar? Não, não existe. Na Suíça, por exemplo, tem um secretário de accountability, que, entre outras coisas que ele faz, é ouvir a sociedade. Qualquer decisão um pouco mais de impacto maior no orçamento dos condados, ele é obrigado a fazer um referendo. O último referendo, olha que interessante, foi se aumentava ou não o salário mínimo. Você vai falar assim, mas você precisa fazer referendo para perguntar se você precisa aumentar? Olha como é a cabeça aí, né? E se aprova, o governo cumpre o que as pessoas aprovaram, né? Sim. Ou pode se considerar também. E sabe qual foi a decisão? Qual? Não. Está bom do jeito que está, gasta esse dinheiro com outra coisa. Eles foram também comprar caças. Eles sabem que vai ter impacto depois no país. Vai voltar essa decisão, né? O governo decidiu comprar aqueles caças, os mesmos caças que o Brasil comprou, os suecos, e também fizeram referendo e também a população falou, nós estamos com guerra com quem? Gasta esse dinheiro com outra coisa. Não vai comprar isso aí. Então, são países que precisam fazer prestação de conta. Então, essa é uma dimensão governamental. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão social. Quando, por exemplo, você e seus amigos vão para a praia e decidem adotar lá um pedaço da praia, limpa, cuida, mantém, não deixa ficar com palitinho, com copinho. Vocês entregam aquela praia melhor que vocês receberam para a próxima família ou amigos que virão. Esse movimento chama de contabilidade social. Pode acontecer com uma praça, com uma rua, com um bairro, num condomínio. Muitas vezes as pessoas fazem trabalhos voluntários aos seus vizinhos. Existe isso. Não muito quanto deveria, mas existe. Então, essa é a contabilidade social. Existe o accountability corporativo, que é esses exemplos que a gente estava contando. E com algumas áreas na empresa dedicadas a isso. Uma das mais dedicadas chama-se compliance. Um termo também relativamente novo no nosso vocabulário. Mas hoje existe já processo de compliance e áreas de compliance e cargos. O cara é diretor de compliance, gerente de compliance, que geralmente são ex-advogados, são jurídicos, quer dizer, são advogados, são pessoas que vieram da área jurídica e foram para essa área. Existe a accountability pessoal, que é o indivíduo, ele na família dele, na vida dele, incorporando para ele e decidindo ser um indivíduo melhor. Ah, no âmbito familiar, accountability da família. É, onde ele pratica isso na família, pratica isso no dia a dia dele. E accountability é a evolução. Explica a evolução da responsabilidade pessoal, essa imagem aqui. Ah, essa é uma imagem interessante, porque aquela foto tradicional da evolução do Darwin, né? Que começa com primatas, né? Chimpanzé e até vai o homem eretos. A gente brincou com essa figura, porque nós entendemos que existe cinco degraus de níveis de responsabilidade. O primeiro é a responsabilidade básica. Essa que a gente conhece. O que acontece, surge na vida das pessoas quando? Surgiu em que idade para você? Sei lá, vai de pessoa para pessoa, né? Se a pessoa em casa começou a fazer as coisas cedo, sai desde criança. Outros com 17, 18 anos de idade. Outros só quando entram na faculdade. O Lima Duarte, o ator, conta que quando ele fez nove anos, o pai chamou ele e falou, olha, está na hora de você se tornar homem, se despeça da sua mãe. Passou um... Tinha um caminhão que já estava combinado, um caminhão de entrega de frutas, alguma coisa assim. Botou um menino no caminhão, você vai para São Paulo, você vai seguir a sua vida lá. Ele, com nove anos, caiu a responsabilidade dele. Hoje, se um pai fizer isso, acho que é preso, né? Sim. Mas na época podia. E ele chegou no Seasa e fez a vida dele ali, inicialmente no Seasa, depois foi para o rádio e tal. Então, assim, a responsabilidade acontece na vida do indivíduo de acordo com as circunstâncias. Mas tem um segundo degrau que a gente definiu, que é o chamado protagonismo. Protagonismo vem de próton, que quer dizer o mais importante. Um exemplo. Às vezes acontece uma família de uma pessoa ficar doente e uma pessoa, vários irmãos, todo mundo ajuda, mas uma pessoa teve um papel principal. Uma pessoa falou com o plano de saúde, falou com o médico, falou com o hospital. Essa pessoa mobilizou mais. Ela foi o protagonista. Então, a gente entende que esse segundo degrau é muito importante. O terceiro degrau é o degrau da prestação de conta. É quando o indivíduo entende que ele precisa fechar, dar nó nas pontas, sabe? Vou dar um exemplo, que é muito comum no Brasil. Um amigo seu fala assim, e aí, cara, nós vamos rolar um churrasco esse final de semana? Você vai? Vou, vamos, vai. Beleza, beleza. Você não vai. Você não vai e nem avisa. Mas não tinha coragem de falar. Isso em outros países é inadmissível. Entendeu? É inadmissível algo desse tipo. Você até pode não ir, mas você teria que avisar. Porque essa pessoa se preparou, organizou, trouxe uma bebida a mais para você, comprou algum produto a mais que você gosta de comer. E a gente dá esses perdidos, assim, nos amigos, porque falta esse estágio da responsabilidade de prestação de conta. O quarto estágio é o dissenso de dono, onde as pessoas cuidam dos equipamentos, cuidam das coisas como se fossem deles. Dono cuida melhor que um usuário. E o quinto estágio é a accountability, que é a consciência de dono moral, onde, assim, não precisa ser meu para cuidar como se fosse meu. E no ambiente corporativo, por exemplo, se eu sou um gestor de uma empresa, lidera um time, quais são as vantagens de eu ter um time accountable para a produtividade dos trabalhos? Primeiro fala das vantagens e depois fala como estimular comportamentos accountable. Ok. Bom, as vantagens são inúmeras. Primeiro, esse gestor vai trabalhar com um grupo menor de pessoas. Ou ele vai trabalhar com um grupo maior e ter mais resultado. Diretamente no custo. Empresas que têm cultura de accountability fazem mais com menos. É nitidamente essa diferença. Porque um grupo de quatro pessoas conseguem ter uma sinergia equivalente a um grupo de seis ou sete pessoas. Isso chama lucro líquido por colaborador. Uma medida que a gente costuma, quando entra em uma empresa para fazer um trabalho de cultura, uma das coisas que a gente procura medir é identificar isso. Como mede isso? Você faz vários cálculos, mas o macro é você pegar o lucro da empresa e dividir pelo número de funcionários. Você vai encontrar um fator. Mesmo que a empresa dê o prejuízo a um ano atrás ou dois, você encontra um fator e vai diminuindo esse fator. Até que ele vire um número positivo e você vai aumentando, aumentando, aumentando. Tem empresas brasileiras que, nesse quesito, performam duas vezes mais, duas vezes e meia que os seus concorrentes. Tem empresas americanas que esse número é absurdo a diferença que chega a dar. Então, esse gestor vai entender que ele vai fazer mais com menos. Por quê? Porque, num ambiente convencional, cheio de desculpas, tudo emperra. Uma reunião que poderia durar 30 minutos dura uma hora, uma hora e meia. Porque boa parte dessa uma hora, uma hora e meia é gasta com a pessoa não assumindo a responsabilidade. Perda de energia. Tempo de energia. E muitas vezes assume quando você se impõe como gestor. Quando você chega, foi você assim. Aí, o clima fica tenso. Então, há um desgaste emocional, há um desgaste de tempo e a produtividade é inferior. Ela é inferior. O Brasil é a 11ª economia no mundo, mas, em termos de produtividade, nossa posição é 49ª, 51ª. Por causa da cultura? Por vários fatores. Vários fatores. Legislação trabalhista é uma delas. Por exemplo, duas horas de almoço. Isso não existe em outros lugares. Isso é uma época de indústria, Getúlio Vargas. É lá atrás e que perdura. Então, a legislação trabalhista é um empecilho. O segundo é a nossa formação acadêmica. As pessoas chegam na empresa sem saber um Excel, sem conhecer o básico da matemática, sem saber, às vezes, escrever um texto correto. Isso impacta. Mas, também, essa cultura de apontar culpados e de justificar. Um exemplo, vou te dar um dado aqui. É de alguns anos. Eu não sei se ele está atual ou não, mas serve como referência. Uma companhia aérea que opera no Brasil, no Chile e nos Estados Unidos, o mesmo aparelho, o Airbus 320, aqui no Brasil, necessita de aproximadamente 18 a 19 pessoas para deixar o avião pronto. A mesma aeronave no Chile é em torno de 15 a 16 pessoas. E a mesma aeronave nos Estados Unidos, 12. Então, por aí, você tem uma ideia do impacto disso no nosso custo do Brasil. Mas isso é por causa de algum fator cultural ou eles já são trabalhistas mesmo? Não, são vários. Como eu te falei, tem o trabalhista, existe também a formação do trabalhador brasileiro e existe a cultura nossa de fazer devagar algumas coisas que a gente podia fazer mais rápido. Aí a pessoa entra num ciclo, não é? Entra num ciclo. É só você olhar o seguinte, você já notou as pessoas irem almoçar? Nota como o passinho é devagar. É um passinho devagarzinho, vão conversando e tal, aí entra num restaurante por quilo e tal, escolhe, conversa, aí sai, vai tomar café, volta, tudo um passinho. Esse processo todo, pode falar aí de uma hora e 15 a uma hora e 20, né? Muitos países, isso é como um sanuíche. Ou se você vai almoçar, você vai sozinho, vai que nem um foguete, volta e vem embora. Esse conceito nosso de duas horas de almoço é um conceito de refeitório industrial, onde o cara saia do torno mecânico aqui e andava duas quadras dentro da fábrica para ele chegar até o refeitório. Aí precisava de duas horas. Hoje a gente não precisa, mas o nosso modelo mental continua sendo isso. Não sei se fez sentido para você. Sim, aí passa-se cultural, né? Você multiplica isso por dia, 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 dia e você vê o quanto que isso o país perde. Fala dessa imagem que é o ciclo da vitimização. É. Ela é um looping, né? É um símbolo do infinito, o oito deitado é um símbolo do infinito. O que significa? O indivíduo que entra num processo de modelo mental de desculpabilidade, que ele começa assim, age como vítima, finge que não está acontecendo nada, justifica sem necessidade, aponta culpados. Faz por interesse, ele reclama de tudo, é tóxico. Ele entra num processo que é um processo que ele mesmo vai se contaminando com isso. Ele mesmo vai se envenenando com esse modelo mental e ele vai ficando infeliz. Além de improdutivo, como ele poderia ser, ele se torna um indivíduo infeliz. Ele afasta a felicidade dele. Existe uma frase do Benjamin Franklin, muito interessante, que é assim, ele fala que a Constituição americana dá direito a todo americano a ser feliz. Aí ele complementa. Mas a felicidade não vem até você, é você que tem que ir até ela. Ou seja, até para você ser feliz, você precisa ter uma postura de dono, uma postura accountable em relação a ela. Como é que o sujeito entra nesse ciclo? O sujeito é um instinto que vem do nosso instinto de proteção, proteger contra perigos, enfim. Depois vai se potencializando por causa que os outros agem da mesma forma? Como é que funciona? É, a gente já nasce com um instinto, né? A gente nasce de se proteger. A origem desse instinto está numa região do nosso cérebro, chamado sistema límbico, que é um cérebro primitivo. Todo mamífero tem. E dentro desse sistema límbico existe uma glândula chamada amígdala, não a da garganta. Toda glândula em formato de amêndoas tem o nome de amígdala. Eu estou falando da amígdala cerebral. É um caroço de azeitona portuguesa, uma em cada lado do cérebro. O que essa glândula faz? Ela escaneia 24 por 7 perigos, até quando a gente está dormindo. Perigos físicos, ameaças, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Quando você coloca num Waze uma rota e olha assim, passa por um bairro que você não conhece e te dá uma sensação de calafrio, e você fala, eu não vou por aqui, é a amígdala que está te orientando. Quando você entra numa rodoviária, num aeroporto, tira o celular do bolso de trás, põe na frente, ou mesmo num show, se você se organiza para algum possível risco, é a amígdala que está fazendo isso. Muito bem. Num ambiente corporativo, a amígdala deveria ser desligada. Porque não tem nada que vai te ameaçar. Tem risco dominente. Da segunda a sexta, das nove às cinco, vamos dizer num tradicional corporativo. Mas ela não desliga. Não tem como você desligar. Então, ela fica escaneando perigos o tempo todo. E ela encontra. Da onde? Através de um e-mail. Onde você está sendo mencionado. A reação é não responder. Ou se responder, copia a empresa inteira. Copia 30, 40 pessoas. Quanto mais gente, mais diluiu. Às vezes a gente percebe que quando faz uma pergunta, uma pessoa está conversando, só por estar elaborando a pergunta, a pessoa já entra no defensivo. Defensivo. Ela fica escaneando para ver onde ele está querendo me pegar. Exato. Então, você perguntou assim, da onde começa? Primeiro, começa daí. Mas o meio ambiente ajuda. Então, um meio ambiente, uma família que também tem o hábito de culpar tudo na vida. A sociedade, o bairro onde a pessoa criou, a geografia que ele mora, o clima. Nós temos no Brasil um clima a menos. Você fica dependendo... É que em São Paulo não estou fazendo frio aqui os últimos 30, 40 dias. Mas você pode ficar de camiseta. Boa parte do país, o ano inteiro. Isso é bom? Isso é muito bom para o corpo. Mas para o desenvolvimento da responsabilidade, não. Porque o indivíduo não tem senso de urgência, como os nossos colegas de outros países. Quando chega o inverno, está nevando. Quando chega o inverno, tem que fechar a casa, tem que fechar a janela, tem que preparar aquecimento, tem que ter lenha, caso a energia elétrica caia. Tem estação de vento, de furacão, como tem no sul da Flórida. Nós não temos terremoto, nós não temos vulcão, a gente não tem ameaça. E tem aquela frase, que é, mar calmo não produz bom marinheiro, porque você não coloca o indivíduo numa situação de ele se exigir. Então, voltando à tua pergunta, como é que isso surge? Primeiro, porque a gente tem esse instinto já nosso, mas a educação poderia fazer um excelente trabalho, como em outros países fizeram. Depois, a gente tem toda essa estrutura, esse contexto nosso de clima e de país que nunca foi invadido e nunca invadiu ninguém. Não estou fazendo apologia à guerra, só estou dando mais elementos para a nossa conversa. Então, isso vai dando toda uma sensação de senso de urgência menor. E aí, para terminar, faltam modelos, exemplos. A gente não tem bons exemplos na política, bons exemplos nos esportes, bons exemplos, às vezes, no mundo musical, que sejam exemplos de persistência, de senso de dono e de accountability. Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse desenvolvimento muito mais lento do que outros países. E você, como consultor, acredito que já tenha entrado em contato com diversas organizações, cases, situações onde talvez você logo já tenha batido o olho, puxa, isso aqui é um problema de accountability. Qual foi a situação mais difícil onde você teve que declarar os motivos realmente dos gargalos, dos impedimentos das empresas, em um ambiente de falta de accountability? Como falar isso para as pessoas? As pessoas não vão dar o braço, torcer e reconhecer que tem um problema comportamental tão fácil assim. Qual foi o case, uma situação mais difícil que você enfrentou? E como fazer esse primeiro pé na porta aí para falar sobre esse assunto? Vou dar dois exemplos. Um do negativo e outro do positivo. O do negativo foi numa empresa de telecom, que teve uma pane, eles ficaram mais de meio, quase um dia fora do ar, porque o grupo de geradores pegou fogo. E quando a gente chegou lá, tinha acabado de acontecer, e aí, conversando com o senhor e eu participei dessa reunião, com vários outros diretores da área ali, fizeram uma reunião, uma gestão de crise. E aí, muitas pessoas começaram a falar, ah, aqueles geradores lá fora, eu realmente passava lá e escutava um estalo. Ah, é verdade, é que eles lembram? Dava um estalinho de vez em quando, eu ouvia, ouvia, faz tempo, hein, que tem isso aí. Aí o senhor, depois de uns 20 minutos, falou assim, vocês ouviram e não falam nada? Vocês não acharam estranho que isso não é um comportamento normal de um grupo de gerador? Não passou pela sua cabeça avisar a manutenção, chamar alguém? Então, esse foi um... Mas nessa situação específica, o senhor fez a coisa certa? Porque ele está apontando culpados, literalmente, e a pessoa já se coloca na defensiva. Nesse caso, ele não estava apontando você ou ele, o culpado. Ele estava chocado, porque ele era um estrangeiro, né? Ele estava chocado como não teve esse espírito de... Eu vou cuidar disso, isso também é meu, sabe? Eu vou atrás, vou procurar saber por que isso está acontecendo. E, a partir disso, ele decidiu fazer um movimento na empresa de educar as pessoas sobre isso e pediu uma edição especial de um dos livros, onde ele fez questão de assinar o prefácio, onde ele dizia para a empresa que o maior inimigo da empresa não era a concorrência, não era a questão dos chips do mercado, o que estava acontecendo, as vendas dos chips, não era a tecnologia, o maior inimigo era a cultura de desculpas que estavam dentro da empresa. Como é que a gente começa os primeiros passos aí para corrigir essa cultura? É possível? Sim, claro, a educação. Sempre, né? Educação está por trás de todos os problemas nossos. E, primeiro, você começa educando as pessoas. Depois, você começa elevando o seu nível de tolerância. Você, como gestor, deixar de ouvir desculpas, justificativas, porque hoje um gestor ouve, ah, não deu para fazer tal coisa, porque, ah, por causa disso e disso, ah, tá, tá, tá bom. Quando vai dar? Ah, só segunda-feira. Ah, então tá bom. Então, hoje, isso é... as pessoas ouvem, falam e ouvem isso. Então, primeiro, educando. Segundo, se tornando mais intolerante a esse tipo de argumentação de desculpas. E, terceiro, mudando o modelo mental do grupo das pessoas. Com o tempo, isso muda. Eu já vi mudanças acontecendo em um ano, um ano e meio. Mudanças muito fortes. E aí, o exemplo que eu ia te dar positivo, nós fizemos um trabalho muito grande numa empresa de segurança, de coleta de dinheiros, essas de carros fortes. E teve um caso onde um dos carros fortes dessa empresa foi fazer uma entrega de um dinheiro numa cidade no interior, uma cidade pedreira. Fizeram uma entrega lá de 80 mil reais num banco, andaram uma quadra, juntou a população em volta do carro e falou, ó, acabaram de entrar lá no banco. Vocês deixaram o dinheiro, andaram, os bandidos entraram lá. Aí eram quatro que estavam lá no carro e eles perguntaram quantos eram. Eles falaram, entraram três. Arma grande ou arma pequena? Arma pequena. Eles estavam em quatro com escopetas. Daram a volta e foram lá render os bandidos. E foram até condecorados pela prefeitura. Teve uma carta no Jornal da Cidade. E quando você... Eu tenho entrevista com esses tripulantes. E eles falam que eles fizeram isso por se sentir como se fosse deles, o banco. Na verdade, assim, só para saber, o dinheiro é da seguradora, né? Sim. Só para a gente entender. Mas não importa de quem é, né? O que importa é que eles poderiam ter feito algo e fizeram. Esse foi um exemplo de accountability, então. Foi um exemplo de accountability. Que eles fizeram algo que não era exatamente da função deles. Eles não são polícia. Mas eles poderiam ajudar. E ajudaram. Legal. Não dispararam um tiro. Ninguém foi ferido. E os bandidos foram presos. Legal. E as empresas mais modernas aí, startups, com culturas mais transparentes, você tem alguma experiência com esse tipo de organização? Elas tendem a ser, as pessoas tendem a ser mais accountables nesse tipo de organização do que empresas tradicionais? Olha, uma startup é uma outra vibe, né? É uma outra energia. Então, a galera entra num pique de vamos que vamos, que nós vamos ser grande, nós vamos se tornar um unicórnio, que, para quem não está familiarizado, é uma empresa avaliada em mais de um bi. Então, assim, isso entra num nível de euforia nas pessoas, que elas vão superando muita coisa. No entanto, a gente percebe que na primeira, enquanto a onda está crescendo, está tudo maravilhoso. Mas na primeira quedinha que dá, todo esse modelo mental de... Se choca com a realidade. Se choca com a realidade e começam as desculpas, começam as justificativas necessárias, a empresa crescer, o argumento de que eu preciso de mais gente, mais recurso, mais verba, mais autonomia. E, na verdade, não é nada disso, é mais eficiência que a gente precisa. Interessante. Fala um pouquinho da transparência, até essa imagem aqui, em uma cultura transparente, como é que isso promove accountability e feedback? Feedback é importante também, né? É, a cultura de transparência é porque transparência é diretamente, inversamente proporcional à tolerância. Quando você tem pouca transparência, você tem muita tolerância. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com você, sou uma das pessoas da sua equipe, eu chego atrasado, né? E você não fala comigo, ou seja, faltou transparência. Por outro lado, você está tolerando o meu comportamento. Quando você não fala comigo porque eu cheguei atrasado um dia, dois dias, três dias, o seu comportamento de não falar vai fazer com que eu chegue mais atrasado ou menos atrasado? Vai fazer com que eu chegue mais atrasado, né? Porque eu não estou tendo nenhuma informação sobre isso. Tenho a sensação de que não é importante. Não tem feedback, acho que não. Então, o gestor que recua e não dá os seus feedbacks pontuais, seja eles positivos ou negativos, não tem negativo, vamos chamar de corretivos, ele, na verdade, está abrindo mão da tolerância dele. Ele está deixando de colocar um nível de exigência, ele está deixando de subir o nível, sabe? Do sarrafo, como diz na linguagem, de esportes, de salto de vara. Ele está deixando de elevar o nível do grupo e com isso a empresa toda perde com performance. Existe alguma técnica ou algum método para dar feedback? Como é que a gente poderia ajudar gestores a dar melhores feedbacks? É, assim, eu, depois de muito tempo, eu aprendi que o gestor se afasta do feedback porque, na verdade, ele se afasta das pessoas. Ele se afasta das pessoas porque ele está olhando a tela, ele está olhando números, planilhas, gráficos. Ele está fazendo uma gestão do business. Ok, beleza, legal. Mas ele precisa gastar um tempo com as pessoas. Quando ele se aproxima das pessoas e pergunta como é que você fez, como é que você resolveu aquilo, aí ele, sim, tem a oportunidade para falar, parabéns, o que você fez foi sensacional. Muito bem a forma como você tem o controle na mão. Ali você podia ter feito melhor. Então, a troca começa a surgir. Quando surge essa troca, diminui, aumenta a transparência e, consequentemente, diminui a tolerância. Ah, legal. Vamos falar sobre mais um assunto super interessante aqui do livro. Então, é a força das perguntas. Perguntas de culpabilidade e perguntas que puxam a responsabilidade para si. Pode dar alguns exemplos? Posso. Eu estava fazendo uma mentoria com uma empresária e ela foi assaltada. É uma pena, né? Mas, assim, perdeu o celular, tal, o carro, está no seguro, o celular ela resolveu. Mas o problema é que ela entrou numa de fazer as perguntas erradas. Sobre o evento que havia acontecido. Perguntas do tipo, por que comigo? Desculpa. Por que comigo? Por que agora? Por que nesse momento? O que que eu fiz? São perguntas, em primeiro lugar, que ninguém tem resposta. E segundo, que assim, assim, porque com você, é uma questão de estatística, né? Sim, aconteceu. Você mora na nossa cidade, tem 12 milhões de habitantes, tem um X de criminade, pode acontecer com você, com ele, comigo. Não é que você é escolhido, não é assim, tem 7 bilhões de habitantes no planeta, você acha que o universo fala, ah, o que eu vou fazer para prejudicar o Gustavo? Já sei, vou mandar um assalto agora para ele. O cara tem que se achar muito especial, né? Para achar... Racionalmente, se a pessoa racionalizar, ela vai ver que ela não tem sentido fazer a pergunta. Então, essas perguntas são erradas. O cara pergunta, o negócio está mal, por que que está acontecendo agora? Por que que isso é justo com a minha empresa? Essas são erradas. Quais perguntas certas? São aquelas onde o indivíduo se coloca como o protagonista da solução. Todas as perguntas onde a palavra eu está como o sujeito principal. Por exemplo, o que eu posso fazer dentro dessas circunstâncias? De quais formas que eu poderia reverter o meu negócio? Como que eu poderia negociar essas dívidas, parcelar e, aos poucos, conseguir resultados melhores? De qual maneira que eu posso ajudar meus colegas? Então, as perguntas de responsabilidade são aquelas onde o eu é protagonista. As perguntas de culpabilidade são aquelas que procuram endereçar culpados ou se vitimar. São essas. Por que que isso aconteceu? É uma pergunta de achar culpado, né? Por que que essa jarra está aqui? Eu quero achar quem foi que colocou aqui. Desde quando? Desde quando essa jarra está aqui? Né? Perguntas que não levam à solução, mas só levam a encontrar culpados ou se colocar como vítima. Legal. Legal. As 10 desculpas que os gestores mais ouvem. Posso ler? As 10 desculpas, pessoal. Pode. Vamos lá, então. Pode. Eu não sabia, não recebi o e-mail, isso sempre foi feito dessa maneira. Essa é boa. Eu só fiz o que me mandaram. Me mandaram. Eu já enviei o e-mail, eu fiz a minha parte, isso não é a minha função, já deu o meu horário, esse cliente não é meu, esse problema não é meu. Essas perguntas, é claro, a gente, aqui no ambiente controlado, consegue racionalizar e perceber que é exagerado e inapropriadas. E são frases aqui de culpability, né? É. Mas como, no calor do dia a dia, como é que a gente consegue reverter essa situação? Porque até eu me encontro em situações em que eu falo essas frases aqui e todo mundo, nós somos humanos, né? O que a gente pode fazer na prática para incorporar um comportamento aí de accountability e mudar o jogo? É, quem não, né? Quando está acontecendo. Quem não já não usou essas frases? A questão, talvez, não seja o uso ou não, e sim o quanto tempo a gente fica preso a elas. Então, nada de errado passar pela minha cabeça e eu passar assim, aí eu não recebi esse e-mail, né? Passar pela minha cabeça é uma coisa, eu verbalizar é outra, e eu sustentar ali que essa reunião não vai para frente porque eu não recebi o e-mail é outra história. Então, é o tempo que eu fico com essa frase na minha cabeça, porque eu poderia ver assim, eu não recebi esse e-mail, puxa vida, onde está esse e-mail? Só um minutinho, por gentileza, deixa eu dar uma olhada aqui. Encontrei, li, e aí eu posso tocar a reunião aí. Me desculpa, não tinha lido, não tinha visto, realmente está aqui embaixo, o erro foi meu, não vai acontecer mais. Aí é diferente. Legal. João, para quem é que você escreveu esse livro? Ah, aquela história lá da escola, da professora que eu te contei, que me marcou muito, e eu percebi que a gente não tinha esse conteúdo aqui na nossa língua portuguesa. É o primeiro livro sobre a contabilidade, mesmo em Portugal, viu? Agora talvez já tenha, mas quando a gente lançou até lá, era o primeiro livro sobre a contabilidade na língua portuguesa. Eu acho que é uma forma da gente ajudar a nossa sociedade a se desenvolver num conceito que a gente não tem a palavra em inglês. Eu descobri que a contabilidade a gente encontra ela em vários lugares. A gente encontrou no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Alcorão, encontramos em lendas africanas, na mitologia grega, em poesias, em letra de música, em raps. Tem um rap, uma música do Gabriel Pensador, chamado Sem Parar, a letra inteira sobre a contabilidade. Ele fala que a vida é feita andar de psiquiatra, se você parar, você cai. O tempo todo ela está provocando essa reflexão de que continua e vai além, não importa o que for. Então, a gente descobriu o seguinte, a contabilidade é uma palavra que só tem em inglês, mas a virtude moral é universal. Tem traços nos seus pais, nos seus avós. Se você for atrás e olhar, você vai encontrar. Como ela não tem o conceito em português, ela não foi empacotada no formato de educação. E aí, se perde. Então, por que eu escrevi esse livro? Começou com aquela experiência na escola, mas o motivo também é a gente contribuir para a nossa formação. E para quem é o livro? Ele é para líder, seja ele formal, dentro de uma empresa, um gestor, um gerente, um diretor, um CEO. A linguagem é um pouquinho corporativa, mas eu tenho muito feedback de mãe, de tia, de professor, de pai, que usa os mesmos conceitos adaptados à educação infantil. Então, ele é para o líder que quer se tornar uma pessoa melhor e ajudar as pessoas que estão em volta dele a serem melhores também. Bem, e o que mais te marcou, mudou alguma ideia que você tinha, uma convicção, quando passou pelo processo de pesquisar e escrever o livro? Eu demorei oito anos para escrever esse livro. Fiz um primeiro de dois anos que demorou, fui numa editora, eles me deram uma informação, eu voltei, trabalhei, voltei dois anos depois, os caras nunca mais me receberam. Eu fui para outra editora e fui escrevendo, fui escrevendo até que chegar no início. Para mim, uma das coisas que mais mudou foi, quanto mais eu demorava para escrever, mais certeza tinha de não traduzir o título. Eu fui aconselhado por várias editoras e outros jornalistas a que eu traduzisse. Mas você passou pela mente traduzir? Qual seria a tradução? A gente tentou responsabilidade maior, respondabilidade, protagonismo, até que nessa última editora os sócios falaram, olha, a gente acha que esse livro vai vender. Primeiro que o título está em inglês, segundo que remete a contabilidade, terceiro que a hora que entender que é responsabilidade, é aí que o brasileiro não vai querer mesmo. Eu falei, não, mas nós vamos, vai com esse título, pronto e acabou e a gente acredita nisso. E foi talvez o maior acerto que a gente fez. Legal. E uma frase do livro, uma frase ou ideia do livro que você colocaria numa camiseta? Olha, eu colocaria be accountable, se fosse assim no inglês, seja accountable, né? Ou a outra frase que poderia ser, seja, não que eu sou ligado à cachaça, tá, gente? Mas tem o slogan do John Walken, que é o Whisky, que é Keep Walking, né? Continue na sua evolução. Então, nós não estamos aqui para ter esse nível de responsabilidade e ficar nesse nível. A gente pode crescer muito como nação, como povo, como empresa, como família, se a gente evoluir o nosso nível de responsabilidade. Legal. João, obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast hoje. Fica à vontade, fala para as pessoas como encontrar o livro, como conhecer mais o teu trabalho. Se quiser falar da nova edição do livro, que está por vir aí, fica à vontade. Obrigado. Tem uma nova edição, dos dois, aliás, que deve vir no começo do ano. O outro livro é o Desculpability. É o contrário de accountability, senso de dono é da desculpa. Então, o próximo é Desculpability, que fica para uma próxima conversa nossa, caso você ache oportuno. E o livro tem nas livrarias online, na Amazon, nas livrarias físicas. Eu não sei como é que está a distribuição no momento, mas eles estão online. Também está no nosso site, no www.johncordeiro.com.br. Lá tem não só a boa parte do nosso trabalho, como também tem cursos online e o livro e outros produtos para serem adquiridos. Obrigado, João. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanhou aqui nesse episódio do ResumoCast. Não esqueça de deixar o seu comentário nesse vídeo aqui. Deixe o seu like, curta o canal, se inscreva no canal para receber notificações dos próximos episódios. E eu te espero no próximo livro para empreendedores. Obrigado.